Por volta das 18 horas da tarde, conhecido como Curva da Malária ali, sentido estrada 15 ali, bateram na cerca lá e não deu assistência nenhuma, abandonou o local e deixou os arames tudo quebrado, né? E sorte que um amigo da gente, muito conhecido, viu e avisou eu. Aí eu tive que tirar o gado do pasto, porque se ele saísse ali, causava um sério problema, né? Se viesse outro inocente na estrada, batesse num gado, o acidente ia ser muito maior. Então eu vim aqui com o meu amigo para avisar sobre o que está acontecendo direto, porque tem quase... Não é a primeira vez? Não é a primeira vez. Aí eu já falei assim, ah não, agora eu vou na delegacia fazer um boletim para ver o que pode ser feito, né? Porque pode ser que inocente... Ficaba sendo prejudicado. Isso, inocente prejudicado até mesmo com a vida, né? Porque um gado na estrada lá à noite, vem um carro lá, bate num gado, perigoso até vier a morrer, né? E a culpa, teoricamente, seria do sitiante, né? Sim, sim, lógico, a culpa seria do meu pai, do próprio coitado, né? Que não está nem em casa, está dormindo bem tranquilo na sua cama e quando acorda de manhã é um estrago na estrada feito. Você conseguiu identificar qual que foi o veículo que bateu nessa cerca? Não, meu amigo, para sinceramente falar para você, não consigo, não deu para ver não. Só vê rastro lá que ele tira muito cavalado de pau lá na curva, entendeu? E aí com essas manobras, qualquer momento pode bater na cerca e acontecer. Ali nós tivemos um espaço ali que foi arrancado o arame todo. Sim, o arame todo ali. Bateu ali, não deu para ver, diagnosticar que carro que era, né? Mas geralmente tem muito gauleiro que passa ali, né? Entendeu? Então, a gente não pode falar se é ou não é, né? Geralmente é no final de semana. Quase todo final de semana. E agora você vai fazer o boletim de ocorrência, então, né? Sim, vou fazer o boletim de ocorrência aqui para ter segurança do meu pai também, né? Porque o gado sempre está ali naquela baixada ali. E se Deus livre e guarde acontecer novamente, tomara Deus que não aconteça, né? Que as pessoas tenham mais consciência sobre o que está acontecendo. Se bater, procura ficar no local, avisar a gente, o dono da propriedade. Porque o gado é inocente, o gado sai na estrada, o gado não tem leitura, né? Aí vem um cidadão de bem ali e tromba num gado lá e aí perde até a vida.